Aí a gente vai com esse quadro maravilhoso que é Embarque Nessa História, onde nós batemos um papo com motoristas de aplicativo, com taxistas que contam histórias que acontecem com eles dentro do automóvel. São histórias incríveis, inusitadas, eu diria. Bora conferir? Olha só. A gente continua rodando pelas ruas de Salvador, continuo com o Diego aqui, contando as histórias que acontecem no carro dele. Motorista de aplicativo há três anos e histórias não faltam. E agora vocês vão descobrir uma história de milagre. Um milagre aconteceu nesse carro! Foi isso mesmo, Diego? Foi, Léo. Eu presenciei um milagre. Eu nem sabia que meu carro fazia esse tipo de coisa, mas faz. Meu carro fez milagre e fez uma pessoa deficiente voltar à normalidade. Me conte isso aí. Estava pegando a corrida do São Caetano lá pro lado da Suburbana. Já era mais à noite, assim. A noite já tinha caído. E nesse meio caminho, tinha que passar pela Fran de Peixoto, que é a vinha principal da Suburbana, na altura ali de mais ou menos do... É, na Fran de Peixoto, logo no início ali, depois da baixa dos sapateiros. Amigo, rolou um pipoco, não sei se foi o zoom, não sei, não sei. Só isso aqui foi lá embaixo. Rolou uns pipocos, meu irmão. E esse rapaz, ele tinha entrado com a moleta, com as duas moletas, e pediu pra colocar na frente, porque atrás não dava. Ok. E aí ele tava meio que alto também. Já tomaram umas? Altinho, tá? Eu tinha tomado altinho, porque eu peguei ali no balão, no São Caetano. E veio conversando com a namorada e tudo mais. Mas enfim, chegou lá... Mas tava sozinho no carro com ela? Tava sozinho. Ah, tava você e ele? Só eu e ele. Ok. Rapaz, esse cara colocou as moletas na frente, mas... As moletas aqui? Sim, tava aqui na frente. Sim, e sentou atrás? De lá, na comunicação, rapaz, rolou um pipoco. E abaixa, abaixa, abaixa. Ele abaixou de lá, abaixei daqui, batei até a testa na moleta, que eu não tinha reparado, porque no momento da confusão. E abaixou os pipocos, pei, 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 lá embaixo. Ele abaixa, me abaixa. Rapaz, quando eu abaixei, levantei, quando eu pensei que não, olhei pra trás, o homem já tinha saído. Vai pra onde, irmão, a moleta? Que vai ficar aí? É o coelho, rapaz. Eu nunca vi um capenga correr tanto em minha vida. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, a moleta, ele não... Sai o São Titano, pô. Sai o irmão, correndo, mais do que tudo. E as moletas ficaram aqui, meu cliente. As moletas ficaram, irmão. Resultado, eu fiquei lá preso porque congestionou tudo, eu tentei voltar de ré. O homem voltou de lá, correndo de novo. Peraí que eu esqueci a moleta. Milagre! Milagre! Eu nunca vi um capenga correr tanto, irmão. Ele puxava muito de uma pedra só. Sim. Ele nunca viu um capenga correr tanto em minha vida. Ou seja, a situação fez milagre. A situação fez ele realmente mudar ali o comportamento dele. Precisa mais de fisioterapia. Venha pro meu carro que você já tem uma fisioterapia garantida. Mas ele voltou e veio pegar as moletas depois. Voltou no meio dos pipocos, né? Foi mesmo, velho. Ele não quis saber do pipocos, ele quis saber da moleta dele. Ele saiu sem a moleta, depois ele quis saber da moleta. Quando ele caiu na réu que ele tava sem a moleta. Rapaz, que complicação, velho. Essa é uma das histórias inusitadas que acontecem com os motoristas no dia a dia, minha gente. Motorista de aplicativo, taxistas. Se vocês têm interesse de aparecer aqui no Programa Universo e participar do nosso quadro, por favor, entre em contato com a nossa produção. Vai ser um prazer gravar com vocês e contar essas histórias inusitadas. Não, não, não.